Abro a janela Nada que ver com ela Faço mil sinais, ela sorri, mas não entende nada Tô ficando louco, olhei de novo pra mulher errada Saio pro trabalho o tempo todo, estou pensando nela Em cada alto dora uma mulher que é o retrato dela Ligo o rádio pra me distrair e uma canção tão bela A canção é linda, mas pra mim quem tá cantando é ela Obsessão, não, não, obsessão Essa mulher virou minha cabeça e o meu coração Obsessão, não, não, obsessão Essa mulher virou minha cabeça e o meu coração Chego no trabalho a minha chefe quer falar comigo Olho para ela e ela é presente que há qualquer perigo O perigo está no seu perfume que é igual ao dela Só depois que abraço e beijo a chefe eu olho e não é ela A noite ligo a televisão pra ver se esqueço dela O que fazer se a moça do telejornal pra mim é ela Vou pro quarto e eis que em minha cama ela sorri tão bela Não sei se é ilusão, mas por que não dormir nos braços dela Obsessão, não, não, obsessão Essa mulher virou minha cabeça e o meu coração Obsessão, não, não, obsessão Essa mulher virou minha cabeça e o meu coração Obsessão, não, não, obsessão Obsessão, não, não, obsessão Essa mulher virou minha cabeça e o meu coração Obsessão, não, não, obsessão Essa mulher virou minha cabeça e o meu coração Essa mulher virou minha cabeça e o meu coração Obsessão, não, não, obsessão Essa mulher virou minha cabeça e o meu coração Obsessão, não, não, obsessão Obsessão, não, não, obsessão Obsessão, não, não, obsessão Essa mulher virou minha cabeça e o meu coração Não, 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 obsessão